Cara, tô muito impressionado. Se tu tava pedindo uma oportunidade e tá aqui agora, se você copiar e colar essa estratégia que eu vou te mostrar, simplesmente você pode fazer mais de 150 reais por dia, ou viver da internet, eu não tô exagerando, isso não é clickbait, e realmente você pode fazer do seu celular, é de graça, e uma inteligência artificial vai fazer tudo por você. Cara, é loucura isso daqui que você pode ganhar grana, ok? Então fica nesse vídeo até o final e realmente aprende a ganhar dinheiro copiando e colando essa estratégia que eu vou te passar aqui e agora. E melhor do que eu ficar te falando é eu te provar tudo isso, tá? Só que em de tudo você sabe muito bem que horas são. Agora é hora de negócio, né? Então vamos pro vídeo. Fala turma, Thiago Araquí, eu tô aqui num quarto de hotel na França, em Paris, e eu descobri uma forma onde copiando e colando você pode fazer mais de 150 reais por dia, e na verdade até mais, cara, até mesmo viver da internet. Então se você tá cansado desse teu chefe chato que não te valoriza, ou desse emprego que não te valoriza, ou até mesmo não tá empregado hoje, eu vou te mostrar uma forma que copiando e colando você pode ganhar muita grana. Cara, sem balela e sem clickbait, tá? Então já vamos pro que interessa, que é o que importa aqui. É você ganhando dinheiro, vamos lá. Bom, estamos aqui na tela do meu computador, lembrando que você pode fazer isso do seu celular também, tá? E o que a gente vai fazer aqui são esses vídeos curtos que as pessoas estão ganhando muito dinheiro no YouTube. Presta atenção, por exemplo, aqui. Esse canal ele tá fazendo, por exemplo, algumas curiosidades sobre o Brasil aqui, né? Sobre futebol, e simplesmente é um canal que fala sobre curiosidades. Canal esse que você não precisa aparecer, você não precisa gastar nada, é de graça, e uma inteligência artificial pode fazer por você esses vídeos. E essa galera aqui tá ganhando muito dinheiro com isso. Se liga só aqui no Social Blade, por exemplo, que é um site que mede o quanto esses canais ganham. E eu coloquei esse canal aqui que é de curiosidades e que você pode fazer também. Ele tá ganhando entre 1.6 mil euros até 24 mil euros por mês. Isso aqui é uma média que o Social Blade dá, tá bom? Então presta atenção nisso aqui, você pode ganhar muito dinheiro com esses vídeos curtos, no qual você não precisa aparecer, você pode fazer pelo seu celular. É uma inteligência que vai fazer por você, e é totalmente de graça. Você tá deixando muito dinheiro na mesa por não saber fazer isso, e é por isso que eu trouxe esse vídeo pra você aprender fazendo, copiando e colando, ok? Agora que você já percebeu que dá pra ganhar dinheiro com esses vídeos, e realmente você tem muito trabalho, agora vamos pro como fazer isso, bora lá. Pra isso a gente vai utilizar o ChatGPT. O ChatGPT é uma inteligência artificial que vem ajudando muitas pessoas, e eu vou mostrar pra você porque que eu vou usar ela, tá? Ele tem uma assertividade muito grande quando a gente pergunta, por ser uma inteligência artificial, ele sabe muito mais do que uma pessoa, ok? Então eu vou perguntar aqui pra ele, quais são os tipos de canais de Shorts que podem pegar mais visualizações? Por que que eu tô perguntando isso? Porque não adianta a gente fazer qualquer tipo de canal. Se a gente fazer qualquer tipo de canal, o cara não vai dar certo. Precisa ser um tipo de canal que realmente pegue muitas views, e que a gente possa monetizar pra ganhar dinheiro, ok? Como aquele canal tá fazendo, por exemplo. E ele me deu a resposta, ó, entretenimento, tutoriais, curiosidades, vídeos virais, né, esportes e animações. Esses são os top 6 nichos que mais pegam visualizações nos Shorts. O ChatGPT já deu essa informação pra nós. E eu pude ver aqui que em terceiro ficou um nicho de curiosidades, é um nicho que eu gosto muito, cara. É uma coisa muito bacana porque é um dos mais fáceis a se fazer, e um dos que pegam mais views, ok? Então uma dica que eu te dou é escolha um desses 6 nichos pra você fazer o seu canal de Shorts, pra que você possa ganhar muita grana, ok? Então fechou. Eu escolhi o meu, que é esse terceiro de curiosidades, e agora eu vou fazer algo relacionado a futebol. Por quê? Porque eu sei que futebol é uma coisa que brasileiro ama, velho. Sério mesmo. Então assim, vou fazer uma curiosidade de futebol. Cara, qual que são as chances de isso explodir? É muito grande. Então é a chance muito alta de eu monetizar esse canal e poder ganhar dinheiro. Bom, turma, agora eu vou perguntar pro ChatGPT qual são as maiores curiosidades sobre futebol. Algo que poucos sabem, ok? Porque eu não tenho ideia, sou tão criativo assim, mas o ChatGPT pode me dar essas ideias, e é por isso que eu tenho que usar essas inteligências artificiais, tá? A seu favor. Então vamos lá. Perguntei isso pra ele e vamos ver que ele vai me responder. Bom, e olha a resposta que eles me deram aqui, ó. O jogador Pelé é o único a ter conquistado 3 copas. Beleza, eu já sabia. O jogo de futebol mais longo da história aconteceu em 2005, tá? E durou 35 horas, o quê? E 25 minutos, o quê? Não, não é possível. Eu me impressionei com isso, velho. Não é possível que o jogo com maior duração foi de 35 horas. Não dá, cara. Isso é um bom vídeo, tá vendo? Isso é uma ótima coisa, uma última curiosidade que eu não sabia. A inteligência artificial me deu, eu nunca vi um vídeo falando sobre isso. E agora eu vou fazer um vídeo sobre isso e uma inteligência vai fazer por mim. Vamos lá, então o quê que eu vou fazer agora? Ainda no ChatGPT, eu vou perguntar agora pra ele aqui, ó. Crie um roteiro de um vídeo de até 30 segundos falando um fato curioso sobre o jogo de futebol com a maior duração do mundo. Tá? Eu vou perguntar aqui pra ele. Vamos ver se ele vai criar um roteiro pra mim. Vamos ver se essas inteligências artificiais realmente são muito boas, tá? E olha aqui, ele tá realmente fazendo, cara. Olha isso, velho. Tá fazendo todo o roteiro pra mim. Bom, agora que o ChatGPT deu o roteiro aqui pra gente, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o vídeo e uma inteligência vai fazer por nós. Sim, isso mesmo, beleza? Então já vamos pro que interessa. E já é a deixa pra você deixar o seu like se você não se inscreveu, cara. É uma ótima hora, tá? Porque realmente esse conteúdo aqui, poucos fazem conteúdo pago. Então já deixa o joinha, se inscreve e abelita o sininho. Fez isso? Então vamos lá. Bom, agora a gente vai usar essa inteligência artificial que é de graça e você pode fazer do seu celular também, tá? Que é flick.ai. Não tô ganhando nada por isso, cara. Isso aqui é surreal. Isso é evolução, velho. E aqui você pode fazer vários vídeos de graça e eles vão fazer por você. Então o que você vai fazer? Vem nesse site aqui e você vai clicar aqui, ó. Sign up for free. O que significa isso? É pra você criar sua conta de graça, ok? Eu criei a minha com a conta do Google. Já ficou de graça aqui. Então é essa tela que você vai ver. Depois disso, você vai clicar aqui em new file, tá bom? Você vai clicar nesse botãozinho aqui, rosa. Clica aqui e a gente vai colocar o nome pro vídeo. Então o nome do vídeo vai ser jogo mais longo, tá? Vou colocar esse nome aqui, né, do arquivo. Aqui onde vai tá pré-definido o inglês, você vai colocar aqui português. Então a gente vai caçar aqui. Tá lá na área do P. Cadê o português aqui, ó? Aqui a gente coloca português, tá bom? Aqui ele vai perguntar se você só quer o áudio ou vídeo. Eu quero o vídeo. Então eu vou deixar vídeo e clicar aqui em create, tá bom? E aí que ele vai criar um arquivo pra nós podermos fazer esse vídeo. Presta atenção nisso aqui. Tá vendo aqui embaixo, ó? Scan 1 aqui, ó. Em voice over. Você vai clicar aqui nesse voice over. E aqui você pode escolher a voz que vai ficar por trás desse vídeo. No caso, eu quero que fique a voz de um homem. Como a gente tá falando de futebol, então a voz de homem realmente retém ali. Então eu vou colocar aqui a voz do Julho, tá? Você pode colocar de qualquer um aí. Eu vou colocar a voz do Julho. Isso aqui é de graça. Coloquei aqui a voz do Julho e vou selecionar, ok? Então uma inteligência artificial, cara, vai fazer tudo por nós. Presta atenção. Bom, agora que a voz do Julho se selecionada, agora a gente vai colocar os roteiros que o Chatsby Petit deu pra nós aqui. Mas lembra, eu vou reformular algumas coisas. Como por exemplo aqui, o começo aqui, ó. Eu vou escrever assim, ó. Bom, e na primeira frase aqui eu escrevi. Você sabia que o jogo de futebol mais longo durou 35 horas? Lembra que as primeiras frases, elas têm que ser as mais impactantes. A galera que vê isso vai ficar, o quê? Como assim, 35 horas? Que é aquela mesma reação que a gente teve, tá? É algo impressionante. E agora a gente vem aqui em layout, que é a foto ou vídeo que vai aparecer no momento que a gente falar essa frase, tá? Eu vou vir aqui em layout e eu vou selecionar aqui vídeo, beleza? E eu vou colocar algo em torno de futebol. Você pode colocar aqui futebol. E aqui mesmo, nessa inteligência artificial, ele tem vários bancos de dados com várias imagens e vídeos que pode te ajudar. Então eu escrevi futebol e eu vou selecionar algum vídeo aqui relacionado a futebol. Por exemplo, esse aqui, tá? Vamos selecionar o mais rápido aqui pra que o vídeo não fique tão longo. Vou selecionar esse aqui, é só você clicar em cima mesmo. Não tem problema, é só clicar e pronto, ó. Ele já foi adicionado. Então ele vai falar isso aqui, ó. Você sabia que o jogo de futebol mais longo durou 35 horas? E vai aparecer esse vídeo, tá? Você vai entender, beleza? Beleza, depois da primeira frase, a gente vai vir aqui em mais. Clica nesse maisinho. Agora eu vou voltar aqui no chat e eu vou pegar o nome desses dois times aqui, ó. O nome desses dois times porque eu não sei o nome deles. Não sei nem pronunciar isso aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Bom, aqui na frase 2 eu coloquei isso mesmo. O jogo foi Ardenham FC e o Ayrton FC. Dois times da Grã-Bretanha e o jogo foi surreal. Então eu coloquei aqui esse surreal. Só que agora seria legal a gente colocar uma imagem desse jogo, tá? O jogo que durou mais ali, então. Mas como não tem aqui nessa inteligência artificial, a gente vai aqui no Google e pesquisa, tá? Essa imagem, vamos lá. Bom, então é só você pesquisar aqui no Google que você acha a imagem. Por exemplo, eu achei aqui a imagem, tá? Bom, então eu salvei a imagem. Agora a gente volta aqui na inteligência artificial e joga ela aqui em layout, ó. É só você vir aqui. Depois você vai vir aqui em My Libre, que é a sua biblioteca. E pronto, é só você selecionar esse arquivo aqui, que é o arquivo que eu selecionei no caso. Clique em cima dele e já era. Ele vai ser adicionado, ó. Agora a gente vai pra terceira frase. E vamos ver se tem algo curioso aqui, ó. Vamos ver. Mano, não acredito nisso, cara. O jogo terminou empatado. Turma, olha isso, velho. Não, aí é loucura, cara. Jogar 35 horas pra terminar empatado, eu vou te falar. É absurdo, cara. É absurdo. Então eu vou colocar isso, ó. E adivinha só. O jogo terminou empatado. Agora a gente vai colocar uma imagem de uma pessoa arrependida, sabe? Sei lá, cara. Porque, pô, não ia bater um arrependimento, cara? De ir num futebol 35 horas e terminar empatado, velho. Na boa mesmo, velho. Bom, e pra última frase aqui, eu vou fazer um CTA. CTA é um call to action. Chamar as pessoas pra reagir ao vídeo, ou falar com o vídeo, tá? Gerar um engajamento. Então eu perguntei aqui, ó. E você? Por quanto dinheiro eu jogaria 35 horas seguidas? Comenta aí. E aqui no layout, a gente vai colocar aqui uma imagem de dinheiro, né? Então vamos colocar aqui, ó. Dinheiro. Pesquisa aqui dinheiro. E a gente vai colocar alguma imagem aqui, ó, relacionada a dinheiro. Como, por exemplo, essa daqui, ó. Só clicar e pronto. Prontinho. O vídeo tá pronto. Vamos ver como ficou. Você sabia que o jogo de futebol mais longo durou 35 horas? Isso mesmo. O jogo foi Edmaston FC e o Wellington FC. Dois times da Grã-Bretanha e o jogo foi surreal. E adivinha só. O jogo terminou empatado. E você? Por quanto dinheiro eu jogaria 35 horas seguidas? Comenta aí. Bom, Tomás, ficou excelente o vídeo. Tudo feito por uma inteligência artificial. E depois, cara, é só você baixar. Clica aqui, ó. Em Export. Clica aqui. E pronto. Ele vai baixar pra você. Cara, surreal. E pra baixar é de graça também. Você não vai pagar nada. Bom, depois disso você pode subir esse vídeo do seu canal. E realmente criar um canal de curiosidade ali. De futebol, enfim. Várias outras coisas. Como você pode perguntar no ShedPT. Turma, realmente. Se você levar isso a sério. Você pode monetizar um canal. Ganhar muito dinheiro. Quem sabe viver da internet. Assim como vários canais de shorts estão fazendo. Cara, é sem muito trabalho. Imagina só isso. Hoje você tem essa possibilidade. E muitos ainda vão ignorar. É realmente uma oportunidade que você tá tendo agora. E é por isso que eu quero te convidar pra um desafio gratuito. Eu desafio você passar 45 dias postando pelo menos um a dois shorts desse no YouTube. No teu canal do YouTube. Você criar um canal só pra isso e postar duas vezes por dia durante 45 dias. É um desafio que eu faço. Se você tá dentro do desafio, comenta assim ó. Desafio 45 dias. Eu quero saber quem realmente é uma locomotiva. Quem vai fazer até dar certo. E quem são as pessoas que vivem reclamando e reclamando e reclamando. Agora sim. A coisa tá mais fácil. Mas parece que quanto mais fácil tá, menos pessoas querem fazer. Parece que as pessoas são cada vez mais fracas. Mas eu sei que você não. Você vai fazer. Então comenta aí. Desafio 45 dias. Que eu quero ver você entrar nesse desafio. E não esquece do teu like, cara. Isso é importante pra gente continuar fazendo esses vídeos. E se inscreva nesse canal pra ficar por dentro de todo vídeo que vem te ajudando, tá? E já abrita o sininho também pra você receber vídeos novos. E comenta aí se esse vídeo te ajudou. Eu espero ter te ajudado muito. Muito obrigado por tudo. Esse foi mais uma hora de negócios. E até o próximo vídeo.